e aí galera bem vindos a mais um vídeo do canal play on play hoje estamos aqui para trazer para vocês o tabaco indiano isso mesmo vamos subir o mapa aqui enquanto eu subo o mapa vai se inscrever no canal ative o sininho de notificação tem muita coisa bacana você pode viajar para esmeralda de estétil você vem aqui ó marca por essa casinha aqui ó tá vendo tem uma casinha aqui ó aí no rumo desse pontinho aqui você vem reto aqui ó tá bem aqui ó aqui tem três pezinhos de tabaco indiano ó lá o rumo do pontinho vem reto tem três pezinhos de tabaco indiano aqui beleza aqui ó um dois cadê o outro terceiro já tinha três aqui ó falei vai virei de costa o bicho sumiu agora vamos ali na outra marcação que eu marquei tá bem aqui pertinho vamos correndo lá nós já chegamos aqui ó aqui tem mais dois ó tabaco indiano e tabaco indiano aqui é tabaco também ó tem mais três aqui ó então tem seis pezinho aí para matar o seu desafio bem bacana mesmo então tamo junto sempre play on play tamo junto valeu e aí e aí e aí e aí